Fala Fiel, beleza? Tô aqui pra fazer o pós-jogo de Juventude 2, Corinthians também 2. O jogo acabou agora há pouco pelo Campeonato Brasileiro, mas antes de fazer análise, se você for novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações e bora lá então fazer análise desta partida de um primeiro tempo no Corinthians. Não começou bem, não começou bem, conseguiu fazer um gol e voltou para o segundo tempo com a vantagem, tomou um gol logo de início do segundo tempo e no decorrer da partida fez o 2 a 1 e depois tomou um empate novamente, um vacilo da defesa, Gustavo Mosquito e Raul Gustavo fizeram esta palhaçada, esta vergonha e lance, falharam duas vezes e assim o Juventude conseguiu marcar o empate, empatar com o Lanterna do Campeonato. É vergonhoso isso, deixou o Corinthians na mesma posição que estava em quarto lugar e se prepara agora para as finais da Copa do Brasil, nesse mês que está chegando. Então é isso, um grande abraço a todos, se inscreva no canal, deixe o seu like e também para finalizar, é preocupante, o Goiás precisa melhorar e muito. Valeu!